Vamos dar um passeio inesquecível no barco de cruzeiro do lago Ramana de Ramanaco, da cidade de Hamamatsu Um passeio da hora que se faz aqui no lago Ramana de Ramanaco pegada ao Frawl Park e o Paru Paru Como podemos ver no percurso, o lago Ramana oferece muitas atrações como lanchas pedalinhos Jetski e outros Ele custa milão, mil ienes para adulto e quinhentos para criança São 30 minutos de passeio nesses horários que você vai encontrar no site Veja direitinho no site todos os horários e valores E para quem quer dar um passeio mais longo 70 minutos de passeio 1.500 adultos e 750 crianças laidio E para quem quer dar uma raiva